Oi, eu sou a Tiara Ney, do Estúdio Tute, e você tem acompanhado por aqui minha jornada com a Silhouette Alta, minha impressora 3D, né? A verdade é que nem sempre as coisas dão certo numa impressão, assim como numa impressora comum ou nas máquinas de corte. E eu sei que a gente tem vontade de jogar os equipamentos pela janela, na varanda e coloca a culpa neles por tudo que acontece, mas a verdade é que na maior parte dos casos o grande problema tá na gente, que não soube configurar alguma coisa direito. E agora que eu já tô mexendo na alta, tem aí algumas boas semanas, eu já passei por projetos que deram certo e outros que, ó, nem tanto. Por isso eu vim aqui contar pra você como que eu resolvi alguns problemas simples que a gente pode ter no momento da impressão. Se esse conteúdo te interessa, já dá um joinha aqui embaixo pra eu ficar feliz do lado de cá e continuar produzindo muitos vídeos pra você. Ó, eu não quero que você pense aí do outro lado que a alta é uma máquina temperamental, que é difícil de usar e que as coisas dão sempre errado. Isso não é verdade. Ela é super fácil de usar, a configuração que vem de fábrica super atende aí pras primeiras impressões e eu tô realmente muito feliz com ela. Inclusive, se você quiser saber como que ela funciona mesmo, é só você clicar aqui em cima nos cards que eu vou deixar uma playlist com um monte de vídeos que eu já fiz sobre ela pra você entender tudo que eu vou falar por aqui, tchim tchim por tchim tchim. O primeiro projeto que eu tentei fazer e deu muito errado foi, ó, esse aqui. E teimosa que eu sou, tentei duas vezes. Na primeira vez que foi essa aqui, o projeto descolou da base durante a impressão. Isso pode acontecer por uma série de motivos, e um deles é a temperatura do ambiente tá muito fria ou tá muito seco, e você usa a alta com a porta aberta, que é como eu tava usando. Aí eu fechei a porta e tentei de novo. E aí não saiu mais do lugar, foi essa vez aqui. Mas só que aí quando chegou aqui em cima, nessas hastezinhas aqui, ó, do projeto, essa parte mais fininha, as hastes elas não eram suficientes pra qualidade que eu tava imprimindo. Vou explicar melhor. Eu tava usando a alta no modo rascunho, no draft, que é um modo de impressão mais rápido e com menos qualidade, menos detalhe. Aí quando chegou nessa parte aqui, que é toda detalhada, a cabeça de impressão passava rápido demais pela peça, e começou a danificar a impressão da camada de baixo. E o que era pra ser um porquinho, ficou muito deformado. Eu provavelmente poderia resolver isso colocando a impressão em alta qualidade, aumentando o tempo de impressão e diminuindo aí a velocidade, diminuindo também a altura de cada uma das camadas que vai passando. Assim a cabeça ia passar mais devagar, mais vezes no mesmo lugar, e provavelmente não ia acontecer isso. Mas eu confesso que eu já tava meio brava, porque deu errado duas vezes. E aí eu troquei a cor do filamento e resolvi fazer outro modelo de cofrinho. Aí foi quando eu tive um problema com o tamanho do projeto. Olha só, eu tentei fazer esse cofrinho, que é todo reto, na verdade ele ficou lindo. Mas acontece que o tamanho original dele era maior do que dá pra imprimir na alta. Então eu diminuí, pra caber na base de impressão. Aí eu fiz o projeto, ficou lindo, deu super certo, mas na hora que eu fui colocar a moeda, não cabe, gente. A única moeda que eu consigo colocar aqui dentro é a de 10 centavos. Porque isso aconteceu, porque quando eu diminuí o molde, diminuiu também o buraquinho de colocar as moedas. E eu nem me dei conta disso, nem me liguei. Então aqui a dica é pra você, sempre que for ajustar as medidas, ficar atento a todos esses detalhezinhos, pra não comprometer o seu projeto como comprometer o meu. E por fim, um outro problema que eu tive foi com esse cachorrinho aqui. Olhando assim, de longe tá tudo perfeito, né? Mas olhando de pertinho, dá pra ver que a patinha dele tá machucada. Isso porque durante a impressão, eu dei uma trombada na mesa onde a alta fica. E aí na hora, a impressão saiu um pouquinho do lugar. Ela finalizou direitinho, o cachorro tá aqui bonitinho, mas essa pata ficou meio torta e não encaixou direito no cachorro. Tava bem estranho. Aí eu arranquei a pata e com o Super Bonder, cola instantânea, eu colei a pata no lugar certo. Mas ela ficou ainda assim meio capenga. Então a dica é tomar cuidado pra máquina não se movimentar durante a impressão, porque qualquer bobeirinha, qualquer milímetro, pode tirar a impressão do eixo. Eu acho que deu pra você perceber que todos os problemas que eu tive por aqui foram causados por mim mesma, né? E eu resolvi contar eles aqui pra você, pra quando acontecer por aí, você não ficar se sentindo mal, achando que nada aí funciona. Aqui também tem hora que as coisas dão errado. E eu te digo mais, eu consegui piorar a coisa e entupir a cabeça de impressão da minha alta. E fiquei quase uma semana sem conseguir imprimir nada direito nela. Se você quer saber como que eu resolvi esse problema, se inscreve aqui no canal e fica de olho nos próximos vídeos, porque logo logo eu volto pra contar qual foi a solução que eu arrumei. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho